pessoal vou abrir um filtro de combustível uma titã 150 que ficou 10 anos na moto sem troca a situação dele por dentro é desse jeito lembra um pouco o filtro de ar né aparentemente não vejo vestígio de nada não sei qual que é a coloração normal dele se é laranjada tá marrom 10 anos sem trocar 38 mil quilômetros esse é o problema da gente não deu manual de instruções né mas não tive problema nenhum com a moto não